Essa banda maravilhosa que fecha essa nossa festa com chave de ouro. Com vocês, banda faixa etária. Sucesso, boa sorte, rock'n'roll. Alô, Capudrinho! Dá o trito aí! É de beleza! Vocês estão preparados para o rock'n'roll? Não é agora! Vamos lá, faixa etária! Au revoir! O que é isso? 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 O que é isso?